Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões e hoje vou trazer uma informação a respeito do Banco Original é isso mesmo galera, um e-mail que o Banco Original está comunicando a todos os seus clientes a respeito da migração da conta original para a conta PicPay então se você quer saber mais, fica comigo até o final desse vídeo e deixa aqui abaixo seu like se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito empréstimos, contas digitais, contas tradicionais e muito mais, tá bom? aproveita para se inscrever e ativar as notificações de forma totalmente gratuita e se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos e muito mais, tá? e agora sem enrolação, está na tela para você o e-mail do Banco Original que está sendo disparado para todos os clientes bom galera, o e-mail começa falando o seguinte conta corrente original, fique por dentro em junho, sua conta original vai virar PicPay sua conta original vai virar PicPay como fica a sua conta? conta corrente em julho, a sua conta pessoa física do Banco Original migrará para o PicPay e o seu acesso passará a ser exclusivamente pelo PicPay trazemos aqui mais detalhes de como vai ficar a sua conta corrente nós estamos cuidando de tudo para você seu saldo em conta, chaves PIX cadastradas, débitos automáticos, cartões, investimentos e demais produtos da conta original serão migrados automaticamente para o PicPay você que já é cliente PicPay em julho terá tudo em um único app seu acesso será seu CPF e senha como já faz normalmente suas chaves PIX pessoais como CPF, telefone, e-mail migraram direto para o PicPay já as chaves aleatórias e QR Code serão cancelados e precisarão ser geradas novamente no PicPay débitos automáticos cadastrados no original serão transferidos para o PicPay mas as mesmas datas que estavam programadas assim como os seus pagamentos agendados tem cheque especial? ele passará a se chamar limite especial e vai funcionar de maneira parecida com o mesmo limite você terá acesso aos mesmos serviços que tinha no original e condições ainda melhores fique de olho nas nossas comunicações que a gente vai te contar por aqui todas as novidades que vêm por aí quer saber mais? acesse nosso site ou os canais de atendimento do Banco Original que estão disponíveis para te ajudar tá aí pessoal, como vocês viram no e-mail em julho todos os clientes do Banco Original serão automaticamente migrados para o PicPay a única coisa que vai mudar basicamente é a questão da chave aleatória e do QR Code que você vai ter que refazê-lo novamente porém chaves PIX cadastradas com CPF, e-mail e número de telefone continuará a mesma coisa e pagamentos programados também irão continuar na mesma data que você o programou e antes de finalizar esse vídeo quero saber se você tem conta no Banco Original e também no PicPay tem a função crédito? você também recebeu esse e-mail galera? deixe aqui abaixo pois seu comentário é muito importante para a nossa comunidade e qualquer dúvida, comente aqui e participe no nosso grupo de WhatsApp para ficar mais informado a respeito de contas e cartões de crédito no demais é isso se você gostou deixe aqui abaixo seu like se inscreva no canal e aproveita para ativar as notificações pois temos vídeos novos aqui no canal toda semana um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí